Rapaz do Senhor, meus amores, ei, o Senhor manda falar pra uma mulher nesta manhã, ei mulher, que processo é esse que tu estás passando, mas o processo é tão grande, mas tão grande, que tu dissesse, Senhor, tu me deixou sozinha nesse processo, aleluia, muitas vezes tu pode achar que tu estás só, mas o Senhor manda te dizer que Ele está contigo, Ele manda te dizer que o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas o processo está doendo, o processo é difícil, o processo é doloroso, mas Deus manda te dizer que não te preocupa, porque o que Ele promete, Ele cumpre, Ele manda te dizer assim, e escuta mulher, o milagre está chegando na tua história, porque o teu Deus, aleluia, meu Deus, Ele já deu ordem nesse dia de hoje, pra tua vida, este milagre que tanto tu pede, Ele manda te dizer, confie, não duvide do que Ele pode fazer, receba de Deus o milagre, receba de Deus a providência, e lembre que você não está só nesse deserto, deserto não mata cristão, mas sim, faz eu e você, muito mais do que um vencedor, segura a visão.